Alô, internautas! Sejam bem-vindos. Chega mais, chega mais perto, porque hoje a gente tem uma surpresinha histórica muito especial para você que gosta de novela. Nós vamos falar e vamos relembrar um pouco a novela Éramos Seis, um grande sucesso da teledramaturgia brasileira e que dá muita saudade, muita saudade, rever Irene Ravache como Dona Lola na versão do SBT que foi produzida no ano de 1994. Foi um grande sucesso do SBT. Ainda hoje as pessoas escrevem para o SBT pedindo que o SBT reprise Éramos Seis, mas a gente tem uma péssima notícia para os fãs de Éramos Seis da versão do SBT. A gente tem uma notícia aí que não vai agradar muitos noveleiros de plantão. O SBT não pode reprisar a versão de Éramos Seis produzida pela própria emissora. Por quê? Porque o SBT não pode reprisar Éramos Seis como o SBT reprisa Esmeralda. Esmeralda já teve aí umas 10 reprises, outras novelas do SBT também já teve aí suas mil e umas reprises, né? Então, por que o SBT não reprisou e não reprisa mais Éramos Seis? Se trata aí da novela ser muito antiga? Não, não tem nada a ver, porque o SBT já reprisou outras novelas que foram do mesmo ano ali da década de 90 e também não teve preocupações em torno de ser antiga. Não é essa preocupação aí, porque a gente sabe que Fascinação também é uma novela aí da década de 90 e já foi reprisada pelo SBT bem recente aí dentro das novelas da tarde. Então, por que o SBT não pode reprisar? Porque a Globo comprou os direitos do livro que foi inspirado a novela Éramos Seis? E esses direitos, eles impedem que o SBT possa reprisar a versão que foi produzida pela emissora. Lembrando que a versão do SBT, ela foi escrita, né? Adaptada por Silvio de Abreu e Rubens Filho, com direção de Henrique Martim e Del Rangel e também de Newton Traverso. Foi a quarta versão do livro adaptada em novela após a versão da Record em 1958. 1878. Teve também outras versões, né? Teve a versão da Tupi de 1964 e de 1977. A Tupi fez ali duas adaptações da novela Éramos Seis e depois, né? A USBT que produziu, bem produzido, essa versão clássica da novela Éramos Seis. A última versão, a gente sabe que é a da Globo, né? Mas quem assistiu a versão do SBT viu que a versão do SBT é muito melhor, muito mais bem produzida, não em termos de qualidade, porque a gente sabe aí que a qualidade global supera. Mas a novela Éramos Seis produzida pelo SBT, gente, ela é impecável. Tanto que a gente tá aí pedindo pro SBT reprisar, mas aí a gente sabendo que o SBT não pode, aí a gente fica triste, né? Porra, a gente fica muito triste. Então, a gente vai falar mais um pouco sobre A Éramos Seis, pra matar um pouco essa saudade, né? Dessa novela. Olha só, a novela foi tão, tão bem na crítica que ela ganhou o troféu imprensa de melhor novela do ano de 1994, né? Irene Ravache ganhou o prêmio de melhor atriz pelo papel da dona Lola. Veja aí, gente, olha só que que novela fantástica que foi a novela Éramos Seis, viu? Éramos Seis aí foi uma novela mesmo que deu aí aos brasileiros orgulho mesmo, viu? Orgulho mesmo. Olha, a novela, a novela produzida pelo SBT, que foi A Éramos Seis, ela teve um orçamento, olha, o orçamento chegando aí, sabe? Orçamento chegando a 35 mil reais, viu? 35 mil reais. Olha o que foi, o foi um gasto muito grande de uma produção do SBT, viu? E foi bem produzida, a gente vê cada detalhe que o SBT ali não poupou grana pra produzir a novela Éramos Seis, que foi uma novela curta, né? Se tratando das novelas do SBT, ela só teve 180 capítulos, então foi uma novela aí como as recentes do SBT que chegam a quase 900 capítulos, a gente sabe aí que tem novelas do SBT que superam aí números de capítulos, parece mais uma série do que uma telenovela. Vamos continuar? A gente vai falar rapidão aqui pro vídeo não ficar muito longo, vamos falar aí do elenco, né? Que teve Irene Ravache interpretando Dona Lula. A atriz, ela estava ausente das telenovelas desde brasileiros e brasileiras de 1990. Também nós temos outras figuras da telenovela brasileira como Jussara Freire, Paulo Figueiredo. Nós temos também, vamos lá ver, eu tô olhando aqui, a gente teve, sabe? quem que eu quero chamar? O Caio Black, ainda rapazinho, a gente teve o Otaviano Costa também dentro dessa grande novela. A gente teve outros aí papéis que foram inesquecíveis dentro dessa versão do SBT, mas eu gostaria de chamar atenção justamente para o papel da Irene Ravache, né? Eu comparei ali a Dona Lula da Globo e a Dona Lula do SBT. E eu gostei muito, viu? Da Dona Lula do SBT. Gostei muito mesmo, viu? Muito mesmo. E vamos continuar porque assim, Éramos Seis, ela é uma das melhores novelas do SBT. Quando você pesquisa sobre melhores novelas do SBT, você vai ver ali que Éramos Seis vai ser comentada. Vamos falar sobre reprise. Você me pergunta, o SBT já reprisou Éramos Seis? Já. Já houve uma reprise de Éramos Seis e o SBT reprisou a trama no dia 22 de janeiro a 23 de maio de 2001, no horário das 18 horas. A novela, a reprise, no caso de Éramos Seis, substituiu o programa Clube Disney e sendo substituída por O Direito de Nascer. Em 2010, o SBT cogitou uma segunda reprise às 10 horas da noite, substituindo a história de Ana Raio e Zé Trovão. Em 2017, a Rede Globo adquiriu os direitos de adaptação do livro para a produção da quinta versão da telenovela e em 2019, o que impediu, olha só o decreto, esse documento horrível, em 2019 impediu o SBT e a Record, mas a Record não vai reprisar. De reprisarem na televisão aberta suas adaptações anteriores. Olha, ainda a gente não tem certeza se o SBT está impedido de colocar lá no catálogo do SBT Vídeos a novela Éramos Seis. Mas se o SBT pode, porque o SBT não vai lá e coloca para matar a saudade, já que a gente não pode assistir dentro aí da programação do SBT. Ai, que tristeza, viu? Ah, sobre o... Parando bem aqui rapidinho para a gente comentar, aqui é assim, a gente para para comentar quando a gente deseja. Eu quero comentar sobre um papel muito importante, que é o Marcos Caruso, que também faz parte do elenco, viu? brilhante Marcos Caruso. Quase ninguém sabe que ele é um dos autores da novela Ana Raiz Atrovão, viu? Marcos Caruso é um dos autores ali. Aí, gente, eu parei só para falar do Marcos Caruso. E aí, gente, infelizmente o SBT não pode reprisar. Aí éramos Seis, mas a gente vai pesquisar aí para ver se o SBT pode colocar a novela ali disponível no SBT Vídeos. Gente, o vídeo está ficando longo, a gente vai ficar por aqui. E aí, em breve, a gente traz mais conteúdo sobre telenovelas brasileiras aqui dentro do Virou Assunto. Música